Oi gente, muito bem-vindos ao EM Entrevista, eu sou Ana Raquel Lelis, essa é Manu Gomes, nós estamos aqui com Bia Granja para poder falar sobre o Fire Festival, que é um dos maiores eventos de marketing digital e negócios na área que começa a partir dessa quinta-feira e conta com mais de 120 atrações. Essa é a Bia Granja, que é especialista em criadores de conteúdo e marketing digital. Bia, me conta um pouco mais da sua carreira e a sua profissão. Olá, primeiramente, Ana, Manu, super prazer estar aqui. Minha carreira começou especificamente com esse mercado há 16 anos, quando eu fundei minha empresa, a UPIX, em 2006, para falar sobre a cultura digital, as pessoas que estavam criando conteúdo na internet, já criando uns movimentos e talvez uns negócios. e eu sempre, quando eu falo que a gente nasceu há 16 anos, cara, pensa como era a sua navegação em 2006. O que você estava fazendo? Você estava no Fatolog, você estava no Arcut? Então, assim, é desde aquela época que a gente está olhando, discutindo, estudando todo esse mercado e ajudando a desenvolver esse mercado. Então, em real, a gente está aqui desde que tudo era mato. E eu fundei o UPIX muito jovem, com 20 e poucos anos. Então, basicamente, tudo que eu fiz na minha vida de relevante foi isso. Então, minha carreira, assim, pessoal, ela meio que se confunde com o meu empreender, né? E o UPIX, de ter criado a UPIX, a partir de uma paixão minha mesmo, que era esse mundo digital. Assim, eu comecei a navegar na internet e eu descobri o Google, né? Imagina, eu descobri o Google, pra você ver quanto tempo faz. E eu fiquei muito instigada, assim, porque você fazia uma pergunta pro Google e você tinha várias respostas possíveis, que era muito mais do que a gente tinha acesso antes da internet, né? Antes, sei lá, eu tinha uma pergunta, eu perguntava pros professores, pros meus pais, pra enciclopédia e meio que era isso, né? Pra Barça não tinha muitas visões de mundo possíveis. E eu me encantei muito com essas respostas todas. E foi aí que eu fui começando a navegar pelos blogs e conhecer todo esse movimento, a cultura mesmo que estava crescendo, nascendo ali. E eu falei, cara, eu preciso trabalhar com isso, preciso fazer alguma coisa com isso, assim. Então, uma coisa muito pessoal mesmo, que eu sigo amando até hoje, 16 anos depois. Sim. E conta melhor pra quem tá ouvindo, gente, o que é a UPIX? Boa, a UPIX, né, o nome bonito lá do slide, é uma consultoria de negócios pra creator economy, que é essa economia de criadores de conteúdo. E hoje a gente ajuda marcas, empresas e os próprios creators a criarem narrativas mais relevantes no digital e também criar negócios. Então, a gente tem quatro áreas na empresa, uma de eventos também, então vamos ter nosso evento também aí logo depois do FIRE. A gente tem um braço de consultoria que atende empresas grandes, tipo Latam, Itaú, Unilever, Procter, Magalu, enfim, grandes empresas. Temos um programa de aceleração pra creators, então a gente acelera essas pessoas como negócios. E também temos uma formação de planejamento de marcha de influência. Então, assim, nosso papel nessa indústria é muito, assim, de ser um farol, de trazer estudos, pesquisas, educação, consultoria, evento, né, esses espaços de discussão e puxar essa galera toda aí pra um mercado sustentável, diverso, bacana, enfim. Esse é o nosso rolê. É uma muita coisa. Mas, Bia, o que define hoje um influenciador digital? Amei sua pergunta, porque, meu, essa coisa de influência virou uma certa pastelaria, assim. Todo mundo é influenciador, todo mundo é influente, assim. E eu acho que se todo mundo é, ninguém é. Então, a gente precisa meio que rebutar, começar do zero e começar a trazer contornos, né. Eu tenho uma provocação, que ela é meio besta, mas acho que ela faz sentido que, assim, não existem influenciadores, existem pessoas influentes. Porque, quando a gente olha, ai, o digital influencer, ele é quase como um objeto, é uma coisa. E, quando a gente fala isso, já vem uma imagem mental, né. Já vem uma imagem, ai, da blogueirinha, né. Confessem, vocês que estão aí assistindo, ouvindo, confessem. Que imagem mental vem quando você fala digital influencer, né. E, na verdade, a gente tem que desconstruir essa visão. Que a pessoa que é influente, ela é uma pessoa blogueirinha, que faz posts da sua vida perfeita, e tem muitos seguidores, e ganha recebidinhos, e tem uma mansão na Barra da Tijuca e casa nas Ilhas Maldivas, entendeu. Então, a gente precisa entender, e, para mim, essa é a parte massa, que qualquer pessoa pode construir uma relevância na vida, né, das outras pessoas, a ponto de ajudar a moldar um pensamento, influenciar esse pensamento. Ou seja, ela é como se fosse uma pessoa que é líder, uma curadora do mundo, né. Então, a minha definição de influenciador não tem nada a ver com o que a gente vê hoje. Vocês são pessoas influentes dentro do território de vocês, do mercado de vocês, né. E como achar esse diferencial, assim? Porque a gente tem que ter esse diferencial para poder fugir, principalmente, desse padrão, dessa ideia que a gente... Super. Meu, outro dia, eu vi uma tirinha na internet, viralizando, que era assim. Uma menina falando para a pessoa, Ah, segue lá meu perfil, eu sou criadora de conteúdo. Aí, o quadrinho seguinte era a pessoa no perfil da menina, e só tinha foto dela, só tinha selfie. Então, assim, claramente, a gente vê que o assunto da pessoa é a própria pessoa, né. Então, assim, ela revista caras dela mesma, assim. Que é isso. No final, né, enfim. E, assim, sem preconceito, porque, na real, a revista cara chegou a ser uma das revistas mais vendidas do Brasil. A gente tem esse interesse, né, da vida das outras pessoas. E tudo bem. Temos espaço para isso, né. Não vivemos só de vida simples, super interessante, o estado de vida, né. Mas eu acho que tem todo esse outro lado, que é muito legal, que é quando você olha e fala, pô, essa pessoa cria conteúdo sobre um lance, um tema, alguma coisa, sabe. Que eu acho que a utilidade daquele conteúdo da nossa vida fica mais clara, assim, sabe. Então, tipo, do ponto de vista de quem está criando e quer realmente se diferenciar, eu acho que esse pensamento também vale, assim. Se você fosse uma revista, sobre o que você falaria? Qual seria o seu grande tema? Qual seria a sua visão sobre esse tema? Quais seriam as sessões da sua revista? Ou seja, os formatos de conteúdo que você trabalharia esse tema? Com qual periodicidade? Então, se você seria a revista Caras, temos um problema. Se você consegue trazer respostas mais interessantes para essa pergunta, está no caminho certo. Mas tem que ser tudo muito bem feito também, porque tem muita gente que tem aquela noção do, ah, vou ser influenciadora, só pegar meu celular e fazer qualquer coisa. É, que eu acho que hoje, meu, tem pouco espaço para qualquer coisa. Só para dar um dado, adoro dados. Hoje, fica à vontade, adoramos dados também. Meu, hoje já tem mais de 9 milhões de influenciadores apenas no Instagram Brasil. Não estou falando de Twitch, de TikTok, de blog, de podcast, de YouTube, de Twitter, de várias outras redes que existem, de podcast, né? A gente aqui. Então, é muita gente, né? Muita gente. 9 milhões de pessoas. Tipo, basicamente, eu estava vendo um outro dado que 75% dos jovens da geração Z sonham em ser creators influenciadores. Era algo que a gente até estava conversando antes. É, a gente tinha discutido. Na geração passada, por exemplo, do, sei lá, há 20 anos atrás, todo mundo queria ser ator, jogador de futebol. É, agora todo mundo quer ser... É, cantor. É, mas agora é o sonho ser digital influencer. Porque a galera quer, meu, viver das suas paixões, do que elas são, do que elas se apresentam, da identidade delas. Eu acho que... E a gente vê os casos, né? Todos, assim, de pessoas que ficam muito ricas, muito famosas e, enfim... E eu sempre falo, assim, eu não acho que isso é um problema, porque é o que é. E a gente está vivendo em um país que, cara, muita gente não tem o que comer. Então, assim, muita gente não tem o que comer, mas tem acesso à internet. Então, tipo, é algo que a gente olha e fala, porra, se eu vou fazer aqui umas fotos, vou criar um conteúdo, sou autêntico, não sei o quê. Pô, será que eu consigo acender? Será que eu consigo comer, comprar comida? Então, assim, é muito acessível. Eu acho que é legal, porque eu acho que é um instrumento muito democrático. A gente tem casos de criadores de conteúdos que começaram, assim, criando principalmente a ferramenta do humor, né? O Rafa Vicente, maravilhoso. A própria Boca Rosa, né? Que é super famosa, ela é uma pessoa da Maré. Ela começou, não era humor, mas ela era youtuber, ela fazia vídeos de make. E eu acompanho ela desde aquela época. Ela era muito legal, entendeu? Ela foi crescendo, crescendo. O próprio Nobru, que é um pro-game, pro-player hoje, né? Que também veio da favela e, cara, foi fazendo as suas lives de game. Virou um gamer esportivo, né? Um pro-player que fala... E é uma possibilidade de ascensão. O Lula de Pedreiro, né? O Rafa Vicente e, sei lá, o Whindersson Nunes, tá ligado? É, é nele que eu tinha pensado. E na Botapó, né? Na Bot... É! A Botinha. Cara, eu posso citar inúmeros, assim. Isso é muito legal. Esse lance que você falou, né? Do, ah, conteúdo de qualidade e tal, não é só fazer o celular. Não sei, porque o Whindersson, quando ele começou, ele tinha uma TechPix, entendeu? Ele fazia lá no sertão da casa dele, no quarto dele, não arrumava nem a cama, não colocava nem uma camiseta. Mas ele era tão bom que ele trazia, as pessoas se identificavam e compartilhavam que tudo bem se ele não tinha o iPhone Pro Max Double X, entendeu? Era muito bom o conteúdo. Então, a narrativa era boa, a história que ele estava contando era boa. Então, eu acho que isso importa mais, assim, do que o acabamento. Porque hoje tem muito filtro, tem muito aplicativo no celular, né? Eu acho que as pessoas, elas se viram, né? Os próprios filtros de Reels, não sei o que, já está tudo meio pronto, assim, para você fazer o mínimo aceitável, né? Mas quem tem boas histórias para contar, né? Hoje tem muita coisa repetitiva nas redes sociais, né? Isso é uma coisa que eu queria até pontuar. Eu sinto que tem uma linha muito tênue nas redes sociais entre o que você vive, sua verdade, o que você quer mostrar e o que os outros esperam de você. Porque as pessoas já veem uma personalidade, já te imagina, ai, você parece com fulano, seu conteúdo parece com um disciclano e já querem que você produza... Numa caixinha. Numa caixinha. Como manter esse equilíbrio? Cara, eu acho que se você ficar muito refém da sua comunidade, da sua audiência, muito facilmente você vai perder a autenticidade. Porque a audiência não sabe o que ela quer. Isso já é algo... Até eu acho que eu li hoje sobre isso. Era um livro falando da diferença entre consumidores e fãs. Que você sempre deve ouvir os seus consumidores e nunca deve ouvir os fãs. Porque os fãs estão tão imersos naquele contexto que eles vão pedir coisas que não é a melhor decisão para o projeto. E que aí a gente tem que ficar tentando entender o que está por trás. Então, sei lá, quando eles falam, ah, eu quero que tenha um casamento, será que eles estão querendo talvez mais cenas de acolhimento? Sei lá. Então, o que está por trás desse pedido? E os seus consumidores não. São pessoas que estão consumindo aquilo com uma análise crítica do produto. Que se mudar, ficar ruim. Eles vão consumir outro produto, né? Então, eu achei muito interessante. E esse livro fala, cara, as pessoas não sabem o que elas querem. Se você dá para elas o que elas querem, então, ah, ok. Eu já esperava isso. Eu vou embora. Então, acho que você não deve. Óbvio que você tem que ter uma comunicação com a sua comunidade. Porque eu acho que o trampo do creator é construir uma comunidade. Não é ficar falando sozinho, uhul, estou aqui falando, vocês deixem seu like. Tipo, eu acho que é uma via de mão dupla. Mas não pode ser assim. A galera ditando o que você deve ser, o que você deve pensar, tentando te encaixotar. E isso é muito normal. A gente espera coisas das pessoas. A gente cria essas expectativas, né? É muito do ser humano. Então, eu acho que a gente tem que estar sempre atento para esse limite. Do que é, meu, algo que agrega, que contribui, que é colaborativo, que é co-criativo. Do que é uma exigência, uma imposição. Eu estava lendo uma matéria sobre isso. O quanto isso é muito pesado para os creators, né? Então, chega uma hora que eles não sabem lidar. E eu vi um caso de um guri. Era bem extremo, né? Mas, enfim, era para ilustrar essa matéria. Que ele fazia aqueles vídeos de ficar comendo ao vivo, sabe? McBang, que chama. E aí, meu, ele era uma pessoa super magra. É, Nico Carro Avocado. Você viu, cara, que ele ficou com peso porque ele começou a comer, comer, comer para fazer vídeo, vídeo, vídeo. E ele, cara... Ele ficou, literalmente, com problema de obesidade mágica. Então, e aí, esse é o, enfim, é o limite do limite. Acho que é o extremo. Mas tem outros extremos que talvez não sejam tão aparentes e não físicos. Mas que, meu, não é emocional. Mas, falando de criar uma comunidade não tão saudável, né? E não... Não, vamos criar saudável. É, vamos criar saudável, sim. Como encontrar a melhor rede para se comunicar com os seus fãs? Não com os seus fãs, com a sua comunidade? Eu acho isso muito legal porque, ai, todo mundo acha que tem que estar em todas as plataformas, né? E a primeira pergunta que a gente faz para a galera, né? Por exemplo, do nosso programa de aceleração. Eles fazerem uma análise crítica, assim, tipo, o seu público está nessa rede? O tipo de comunicação, o conteúdo, a linguagem dessa rede seria algo que agrega para o seu negócio? Ou porque você está querendo construir, né? Enquanto creator? Se não, você não precisa estar lá. Você não precisa estar em todos os lugares, né? Então, que tipo de conteúdo é feito lá? Como que você poderia criar conteúdo nessa linguagem que realmente agregaria? Não seria só você fazendo dancinha porque você acha que você tem que estar. Então, acho que isso é um ponto de partida muito legal, assim. Para também até acalmar o coração, sabe? E atualmente a gente tem falado muito sobre a gente parar de depender das redes, né? Dos algoritmos, ver essa lógica do algoritmo onde a gente não é dono nem da nossa comunidade, né? Porque, nossa, quantos creators que a gente acelera lá na YouPix que de um dia para o outro o Instagram saiu do ar, o perfil fechou. Ai, não sei o que eu fiz, violou as diretrizes da comunidade. O cara perdeu tudo porque ele só construiu a vida dele, o negócio dele na rede do Mark Zuckerberg, entendeu? E aí, então, a gente está falando, cara, para de depender de algoritmo porque a galera está ficando num burnout, está cansada. E começa a construir sua comunidade onde você tem acesso direto a ela. Newsletter, o próprio podcast, que é uma mídia muito mais íntima, né? Muito mais intencional. Você pega o TikTok, hoje ele é o supra-sumo da não-intencionalidade. Tipo, a gente fica lá, o bagulho vai rodando sozinho. A gente nem sabe, a gente não está criando relação ali, né? Então, acho que a gente, tipo, entre a extrema não-intencionalidade, ou seja, nem sei o que eu estou consumindo para a intencionalidade, acho que você tem que ter um equilíbrio, assim, na sua dieta, vamos dizer, sabe? E uma coisa que a gente estava discutindo é exatamente isso. Existem muitas plataformas, mas, de certa forma, elas estão replicando as ferramentas uma da outra. O Instagram está cada vez mais parecido com o TikTok. E, assim, outras plataformas vão pegando as ferramentas que caem, mas eu sinto que os influenciadores acabam replicando o mesmo conteúdo nessas redes diferentes, mesmo criticando esse método. É. Como que isso explica? É o desespero, né? Porque acho que tem que estar em todo lugar, daí, obviamente, não tem tempo para criar para todo lugar, com a linguagem, né? Aquele jeitinho que dá rede, a vocação da rede. Acaba replicando para tentar preencher espaço. Assim, se eu perguntar para vocês, ouvintes, ouvintas, vocês meninas que estão aqui, vocês que estão nos bastidores, vocês acham que falta conteúdo no mundo? Você acha que a gente precisa de mais conteúdo? Não. Você acha? Ah, eu acho. Eu acho. Tá pouco o conteúdo? Não, não é que tá pouco, mas eu acho que as pessoas, elas podem agregar com alguma coisa. A minha vivência, o meu dia a dia, não é o mesmo que o seu. Então, eu posso mostrar isso da minha forma, do meu jeito. São milhares de pessoas. Concordo, mas deixe que você faça isso do seu jeito. Porque o que acontece? A gente tá fazendo conteúdo para preencher espaço. E ainda não tem mais gente para consumir tanto conteúdo para preencher espaço. Porque conteúdo para preencher espaço não agrega. Então, isso que você falou, maravilhoso. É o que todo mundo deveria estar fazendo, o conteúdo que agrega. E aí, as vivências, os repertórios, os contextos, tudo, 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 vem bonito, gostosinho, autêntico, original. Mas não é o que tá rolando. A gente tá fazendo conteúdo só para preencher timeline. Aí, cara... Ninguém aguentava, ninguém aguentava. Momento filosófico aqui, quando todo mundo meio quieto, tipo... Refletindo. A coisa que veio na minha cabeça foi do tipo assim, nada se cria, tudo... Se copia. Se copia, mas vai se remixa. É como se fosse um remix das coisas com acrescentando um toque pessoal. É, e eu acho que esse é o filtro, né? Porque, assim, existem pedras fundamentais das coisas hoje, tipo... A gente já inventou muita coisa, assim, para alguém inventar uma coisa muito nova, totalmente... Nossa, não sei, não sei, deve ser possível, mas é muito difícil, porque a gente já inventou muita coisa. Então, eu vejo que a criatividade hoje, ela tá muito nesse repertório, quanto mais amplo melhor, né? Então, a gente, cara, encher nossa mente, até subliminarmente, de coisas. E depois, o nosso cérebro vai filtrar, e isso a partir da nossa vivência, do que a gente é, do que a gente curte, vai trazer uma coisa original, né? Eu acho que... Eu vejo, eu sinto que as pessoas estão... Não só as pessoas, mas a produção de conteúdo em geral, as marcas também, é tudo muito mais do mesmo. Tipo, se você apaga o logo de uma marca e põe no feed da outra, passa pela... Assim, não tem identidade, sabe? Então, eu acho que a gente... Eu defendo, assim, nem é um slow content, é um smart content, sabe? De você realmente publicar histórias que as pessoas estão a fim de ver. Eu tava vendo... O YouTube lançou uma pesquisa agora, eles fazem bastante, eles viram que a galera no YouTube tá consumindo... Teve um boom de consumo de vídeos de longo formato. E tá todo mundo falando, ah, não, é tudo vídeo curto, é tudo dancinha, 10 segundos. Então, o que que significa isso? Significa que, cara, tem sim espaço pra boas narrativas. E elas podem ser mais longas, e que elas sejam boas, porque 20 minutos de besteira não vão ficar. E talvez nem 10 segundos de besteira a gente fica. A gente passa vídeo de 3 segundos, né? A gente perde a pessoa em 2 segundos, né? Boas histórias merecem ser contadas. É, eu acho que todas merecem, mas tem que contar direito. E não tentando contar a partir da lente do outro, da dancinha do outro, da trend do outro. Ah, isso aqui dá certo pra Bianca Boca Rosa, eu vou fazer também. Amiga, tipo, não vai rolar, entendeu? Você tem que criar o que as pessoas não estão criando, e não o que elas já estão criando. Porque o que já tá trend, já tá todo mundo fazendo. E como identificar, então, o que vai ser tendência? Cara, eu não sou a pessoa mais futuróloga do rolê, assim, sabe? Porque eu acho que o trabalho de criar conteúdo, ele não é sobre tendência. Ele não é sobre isso, ai, catei uma tendência e fiz. Ele é uma maratona. Ele é sobre consistência, sobre frequência. Porque é isso que vai fazer com que as pessoas entendam o que você significa, o que você representa, o que você representa na vida delas. Elas vão dar um sentido pra você nesse lugar. E aí elas criam essa conexão. E aí a gente tem intencionalidade. A gente tem coisas que hoje a internet tá desprovida. Então, eu sinto muita falta disso, assim. A gente fala muito de autenticidade, tem que ser autêntico. Mas, assim, ah, seu conteúdo tem que ser autêntico. Tá bom, mas como é isso? É que nem você mandar alguém ser feliz, né? Seja feliz. Ok, eu sorrio, tomo sorvete, pinto o nariz de vermelho. Como que eu fico feliz, né? São coisas... É muito um vapor. É, pare de ser triste. Saia de situação de barril. Tipo, então, eu acho que a autenticidade também é algo que a gente precisa trabalhar melhor, né? E eu acho que ela tem algumas... Porque é algo percebido, né? Então, o que faz alguém perceber a gente como autêntico? Porque não é a gente que... Ah, eu sou autêntico. Tipo, não, eu não te acho autêntico. Não é algo que você mesmo se atribui a alguém, né? Um conjunto de pessoas vai achar você autêntico. Então, o que constrói essa autênticidade? Eu acho que a primeira coisa é a verdade, que é isso que a gente estava falando. Tipo, meu, não surfar a onda do outro. Surfar a sua. Tipo, a gente sabe, meu, quando a gente está consumindo algum conteúdo, a gente fala... Hum, essa pessoa falando isso, mas não parece verdadeiro. Aí já desmorona tudo, né? Então, quando você falou, Manu, cara, eu quero contar a minha história. Tipo, isso é maravilhoso. Então, vamos fazer isso. Não vamos contar a história do outro. Eu acho que tem a coisa da originalidade mesmo. Ah, é uma pessoa muito original. Ela traz uma visão, um olhar que ninguém trouxe pra isso. Eu acho que isso é legal. Mas acho que tem também uma coisa de significado, sabe? Que não é... O conteúdo que prende timeline não é um conteúdo autêntico. As pessoas não conseguem se relacionar com isso, né? Então, acho que a gente carece de significância. Então, acho que essas três coisas, assim, seriam muito legais, assim, de começar a pensar se você, né? Ou empresa, ou creator, quer fazer seu conteúdo e criar uma comunidade, talvez um negócio, né? O que esse projeto de conteúdo significa pra quem acompanha? Que valor as pessoas estão tirando disso? Várias perguntas. No momento, filosófico. Mas aí, uma pergunta, assim, que vai entrar na filosofia também. Quando você falou das pessoas que você trabalha na YouPix, você falou o verbo aquecer, não é? Acelerar. Acelerar. Por que acelerar? Porque a gente tem uma aceleradora mesmo, igual essas de startup, que a pessoa vem com uma ideia e você ajuda ela a desenvolver, ela fazer plano de negócios e tal. Porque a gente não é uma agência, então a gente não tem um cash, a gente não representa nenhum influenciador, a gente não contrata influenciador, que bem da Deusa. Então, a gente só ajuda eles a se desenvolverem. Então, eles entram e se matriculam, é totalmente gratuito, então a gente acelera 150 criadores por ano. Então, eu tô brincando. Super, qualquer pessoa pode se inscrever, agora a gente só vai ter ano que vem, né? Pra esse ano já acabaram as turmas. E aí a pessoa passa por um programa mesmo que, cara, é um mega banho de loja em conteúdo, em modelagem de negócios. Que assim, é pra ela sair, ela entra, ai meu Deus, criadora fazendo dancinha e sai uma pessoa empreendendo através do conteúdo. Então, por isso que a gente acelera, assim, é um meio que, é um programa de desenvolvimento mesmo, de olhar o creator como um negócio, sabe? Que legal. É bem legal. E qual a importância? Não, primeiro conta pra gente alguns dos criadores que saíram acelerados. Olha. E segundo qual a importância, assim, deles terem esse olhar de negócios? É, eu, olha, a gente já, a gente começou a fazer esse programa em 2017 e a gente faz edições nossas e também faz pra empresa. Então, eu tava fazendo as contas, a gente já acelerou 3 mil creators nesse período. Então, assim, muita gente bacana. Então, assim, quem já passou? A Nathalie Neri, a Alexandra do Alexandrismo, as To Lost Kids, as A Voz da Razão, o Esflocos, a Ju Romano, a Helmata. Nossa, uma galera, assim, tipo... Vou fazer um merchandiser nosso. Ontem a gente conversou com a A Voz da Razão. E elas ganharam, porque o programa de aceleração tem um concurso final que elege os creators do ano que passaram pelo programa e elas ganharam em 2019. Quer mandar um beijo? Beijo, a Voz! Elas devem estar lá no hotel comigo, a gente vai se ver no evento, vamos todo mundo se ver no evento. Elas são incríveis. Então, ai, muita gente, assim, né? Agora eu tô tentando lembrar, mas muita gente bacana. De todos os tamanhos, né? Então, e qual passa também o seu merchandiser? Qual é a importância, assim, de ser acelerado? Cara, a importância é que, assim, você tá lá patinando, tentando construir, ganhar seguidor e a gente faz você ganhar dinheiros ao invés de seguidor. Porque você não tá aqui pra acumular seguidor, você tá aqui pra acumular dinheiro, né? Acumular dinheiro, pagar boleto. Então, essa é a diferença. Então, 75% dos creators que passam pelo programa, eles têm realmente um crescimento de negócio, eles conseguem se desenvolver. Tipo, 50% aumenta o engajamento, 85% faixa mais parceria com o Marga. Então, tem uns dados muito bons, assim, das pessoas. Se estrutura, se estrutura com o modelo de negócios. A gente faz uma pesquisa, quando eles saem, né, do programa, 99,9% de quem passa pelo programa afirma que o programa foi um divisor de água na vida deles. E muita gente que tava, ah, já ia desistir, já não sabia mais o que fazer. Tipo, cara, dá a volta por cima e bomba, sabe? Não sei lá, faxina boa passou também. Vou lembrando, tem muita gente legal, entendeu? E de todos os tamanhos. A gente já acelerou o projeto de 50 seguidores, projeto de milhão de seguidores. Que legal. É muito massa. Na hora que você falou, eu lembrei daquela sua fala do meme é legal, mas vamos falar de negócios. Meme é legal, mas vamos falar de negócios. É óbvio. Mas, assim, dá um spoiler pra gente, né, do que você faz lá, o seu trabalho. Quais ferramentas e quais estratégias são necessárias pra dar uma aquecida, né, a famosa aquecida? Boa. Bom, é um programa mega extenso, né, então, assim, ele tem mentoria, ele tem reunião com marca, ele tem desenvolvimento de projeto, muita aula, muita troca. Mas, eu acho que a primeira coisa que a gente faz é ajudar a pessoa a ter claro por que que ela cria conteúdo, o que que ela quer tirar disso. Porque, muitas vezes, não é um negócio. E aí, você não precisa de uma aceleração. Você só, ah, é um hobby, é uma expressão artística, é uma expressão identitária, e tá tudo certo e siga a sua vida assim. Mas, se você quiser ter um negócio, a gente tem que começar a estruturar. Então, eu acho que o programa de aceleração é um grande programa de planejamento, planejamento de conteúdo, planejamento de negócio. E a gente tem várias ferramentas, né, a gente tem o que a gente chama de toolbox, que é literalmente uma caixa de ferramentas, que tem mais de 60 ferramentas diferentes pra pessoa ir preenchendo. E tem planilha, tem os modelos, os templates, tem checklist, tem, meu, fluxograma pra ela ir preenchendo e fazendo. É muito legal. Então, é muito estruturado, por isso que a gente, né, a gente tá aperfeiçoando. Então, sei lá, tem uma planilha de precificação. Então, uma planilha que você aprende a cobrar pelo seu trabalho. Então, ah, quanto vale um post no feed e três stories? Quanto vale uma presença minha no evento? Então, tem uma planilha pra isso. Então, ah, quais são os modelos de negócio possíveis? Como eu posso ganhar dinheiro como creator? Será que é só com marca? Spoiler, não. Tem, pelo menos, mais, tipo, dez formatos muito legais e interessantes e importantes que eu posso te falar, falar pra vocês, que são possíveis pros creators. Pode citar ao menos dois? Não, eu posso citar. Por exemplo, acho que marca é o primeiro, mas você pode criar seus produtos. Eu tava até dando uma aula sobre isso antes de vir pra cá. Por exemplo, creators que lançaram seus próprios produtos é muito comum na área de maquiagem, etc. Tem um caso, por exemplo, da Juju no Remozzi, que ela era muito contratada pra uma marca de chocolate, pra fazer publi, e ela falou, marca de chocolate, eu quero ser sócia da sua empresa. Daí ela trocou influência por ações. E aí ela, meu, o negócio da marca de chocolate triplicou de tamanho, e ela comprou até mais ações e ela tá prosperando. A gente tem, por exemplo, a Bruna Tavares, que é uma outra guria de make, que tem a linha dela de maquiagem, coisa de pele, e ela investiu na Lunari, que é da Carla Lopes, que é uma marca super pequena. Então, cara, você pode, em real, virar uma pessoa empreendedora, entendeu? E no meio disso tudo tem o infroproduto, tem todo o rolê que a gente vai explorar bastante ali, né? No Fire, então compareçam no Hotmart Fire, porque você, a partir do que você constrói da sua identidade, você vende coisas pra sua comunidade. Você pode vender serviço pra marca, ao invés de tentar se vender como hashtag público, influenciador, você pode vender um serviço pra ela. Tipo, a marca, eu manjo muito de TikTok. Você não. Eu posso ser uma agência produtora de conteúdo para o seu perfil, entendeu? Então, assim, desde prestar serviço, uma consultoria, eu sou uma pessoa que fala de diversidade, sei lá, pessoas trans, eu posso te ajudar a criar uma comunicação inclusiva pra essa galera. Então, cara, tem muitas formas, desde produto, infoproduto, licenciamento, comissão, link de afiliados, eu sei que o Hotmart tem também, mas hoje todas as grandes varejistas têm seus programas de afiliados. Sabe como funciona? Não. Você se cadastra, então, assim, tipo, todas. Magalu, C&A, Renner, Submarino, Amazon, Embeleze, Quinto Andar, que vende, né? AP. Então, você se cadastra lá, e aí tem uma lista grande de produtos, e você pode escolher quais produtos você quer promover. Você tem um link que é só seu, então, toda vez que alguém clica no link e compra alguma coisa, você ganha uma comissão. Maravilhoso. Não tem muita forma de fazer, né? E eu acho que é muito legal pensar em que não é um modelo só que vai funcionar, você tem que ter vários. Porque, ah, tem um mês que não tá rolando muito bem afiliados, os público tão meio caidinho, mas eu tô aqui vendendo infoproduto pra caramba. Tem mês que, meu, infoproduto não tem nada rolando, mas eu fechei muito job com marca, porque era Natal e Black Friday, e as marcas têm muito dinheiro nessas épocas, eu tô muito rica aqui com isso. E, ufa, beleza. Então, acho que quanto mais ovinhos tiver na cestinha, quanto mais ovinhos tiver na cestinha, melhor, entendeu? Então, a gente ensina, a gente conta todos os prós e contras de cada modelo, a gente cita quem faz, a gente traz os creators pra contarem como eles fizeram, então, os criadores e influenciadores vão pro programa, contam suas histórias, depois a gente tem um exercício pra eles entenderem quais são os modelos que melhor funcionam, porque não são todos que funcionam pra todo mundo. Então, assim, é muito estruturante, sabe? Você sai timindo, assim, a gente coloca a galera com marca, a gente coloca a galera com mentores, a gente coloca a galera com as plataformas, a gente faz eles co-criarem projetos, é muito legal. E é o networking também. Super, super. Cada turma tem 50 pessoas, né? 50 alunitos, e mais toda a galera, professores, as pessoas das plataformas, as marcas. Então, assim, é muito networking e gera muito job, assim. A gente consegue atrair um ecossistema muito massa de marcas grandes e tal. Itaú, Magalu, Ambev, e abre muita porta, assim. Eu vou dar o nome, chama Creators Boost, né? Porque eu sou a pior pessoa que eu não falo o nome do projeto. CreatorsBoost.com.br, então, entrem lá, quem quiser conhecer, pode preencher lá a lista de interesse, a gente avisa quando tiver turma. E é muito maravilhoso, assim, não é porque eu tô falando, é porque quem faz, realmente fala, meu, mudou minha vida real. Só uma questão pra gente já tirar do caminho. Você falou que a inscrição é gratuita, né? Mas é pago o... Nada, é tudo de graça. Por quê? A gente tem apoio de empresas que acreditam no desenvolvimento do mercado. Então, são empresas que apoiam o projeto e aí, com o dinheiro desse apoio, viabiliza que tudo seja de graça mesmo. É animal. E agora falando de passado e presente, você pegou a internet, você literalmente chegou quando era mato, né? E agora você... É. E você vê como tá tudo aqui, assim. Não só falando de futuro, mas qual a sua expectativa pros influenciadores do Brasil? Ou o que você vê do mercado brasileiro hoje, principalmente com todas essas suas ações e especializações de influenciadores, não influenciadores, mas criadores de conteúdo? Ó, uma pergunta bem ampla, assim, né? Mas eu gostaria muito que os creators, os influenciadores, né? Entendessem que eles não podem mesmo ficar dependentes dos algoritmos. Acho que quanto mais rápido eles entenderem isso, melhor vai ficar. Então, acho que futuro vai ser melhor. que eles precisam se enxergar como empresas, né? Como empreendedores, empreendedoras, pra poder se planejar a partir disso. Porque senão fica ali, ah, não, eu sou uma artista. Eu vou ficar criando conteúdo e uma hora alguém vai me notar e vai me pagar pra viver a minha vida, né? Cara, não vai rolar. Esse trem já partiu. É, um sonho. É, você quer tipo um pai, uma mãe, uma tia, uma avó rica, né? Eu quero viver a minha vida incrível, meu lifestyle, porque, né, todo mundo que tem uma life tem um style. E aí alguém vai bancar a minha vida. A marca vai me mandar de primeira classe pra viajar, a outra vai me dar um hotel. Tipo, meu, não, né? É o véio da lancha? É, tia, 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 tia. Bem na loteria. É. Então, acho que precisa meio que sacar isso logo, porque quem não tá agarrando aí o touro pelos chifres vai ficar patinando, daí fica triste, fica frustrado, as coisas não dão certo, não sei o quê. Então, eu acho que se a gente tiver a galera sacando isso, a gente vai ter muito mais gente criando, vai ter dinheiro pra todo mundo, vai ter mais diversidade. Eu não acho que é um mercado inclusivo. A gente roda diversas pesquisas, então, pessoas pretas, mulheres, pessoas PCDs, pessoas trans, tá todo mundo ganhando muito menos do que as pessoas brancas, héteros, cisos, padrões, nanana. Então, assim, acho que tem muita coisa pra gente fazer. E é muito nisso que a gente foca, assim, de, meu, deixar o mercado gostosinho pra todo mundo, ensinar todo mundo. E do mesmo jeito que a gente ensina os creators, a gente também tá ensinando as marcas e as agências que contratam. Então, a gente tem um curso também só pra elas. Então, meu, a gente tá, vai trazer todo mundo junto aqui. Que legal. Todo mundo aprender a fazer esse negócio e o agente de mudança. Eu ia... Me surgiu essa dúvida, porque vocês fazem especificamente pra influenciadores. Mas acontece de marcas se portarem como influenciadores? Tipo, usar essas estratégias, porque é um... Eles são um objeto... Objeto não. Eu acho até pesado. Mas eles são uma ferramenta, isso, uma ferramenta que as marcas usam pra divulgar. Mas nem todas precisam. Eu acho que a Magalu é um exemplo disso. Eles criaram a Lu e pronto. É um sucesso. Eu amo essa pergunta muito, assim. Porque a gente sempre fala que marketing de influência não é marketing com influenciadores. É marketing que... A marca também está construindo o espaço de influência dela no mundo. E é muito mais inteligente do que depender do outro. Então, ela pode fazer as duas coisas. Não precisa deixar de contratar o influenciador. Mas ela também tem que começar a gerar essas conversas. Ela também tem que começar a criar a comunidade dela. Pode ser através de uma influenciadora virtual como a Lu, que é gigantesca. Que começou faz tempo. Mas também pode ser através de um bom conteúdo. Saca? Porque as marcas, elas são muito autorreferentes. É muito autocentrado tudo. Eu lembro que no começo da pandemia, há 87 anos, logo que implodiu tudo, as marcas deram uma pausa porque ninguém sabe o que fazer. Então, muita gente parou de postar conteúdo porque ao não poder falar dos seus produtos, dos seus serviços, não tinha assunto. Isso é louco, entendeu? E acho que isso está muito conectado com o que você está falando. Porque produto não gera conexão. Até tem umas Love Brands, Nike, sei lá o quê. Mas, assim, se você não pode postar de você e você não tem nada para falar, o que você está construindo de relevante? Você só está vendendo produto. Então, acho que super. E as marcas que não virarem creators vão ser engolidas pelos creators que estão virando marcas. Esses exemplos que a gente falou, Juju, Bruna, Boca Rosa, Camila Coutinho. Meu, elas são marcas. Tipo, eu estava... A Camila Coutinho vai no meu evento, né? Ela vai estar aqui também no Firewatch, acho que eu não me lembro agora. Não, é. Mas, ou já teve, né? Enfim. E ela... Aí, eu estava num painel. Ah, beleza. Você vai participar desse painel. Show. Beleza. Ela falou, então, o que vai ter de ativação de marca lá? Eu falei, ah, vão ter essas marcas fazendo ativação lá. Eu queria ativar minha marca lá. Eu falei, sim. Justo, né? Então, esse é um pensamento muito legal. Então, as marcas, cara, elas vão ser engolidas se elas não começarem a se portar como creators. Porque é um espaço que eles estão tomando, né? Mas já tomaram. A gente... Como o nosso horário está acabando. Eu falei que eu falo demais. Não, é um prazer isso. Você está doida? Não, não está doida, não. Eu estou um pouco doida. Não, é forma de dizer. Um pouco de sono. Um pouco de sono. Desculpa. Não, imagina. Não, olha, mas depois de dizer. Tudo que a gente vem passando, assim, quem não está doido aqui, está doido. Não, é forma de dizer. Eu sei, eu sei. A gente estava conversando muito sobre as plataformas digitais. E várias delas, principalmente como a gente estava falando antes, tentaram criar novas ferramentas. e foram sempre puxando uma das outras. E é essa do Twitter com o Space. Ah, o Clubhouse deles? É o Clubhouse deles. É uma ferramenta que eu acho que... O Clubhouse veio, prometeu muito. Todo mundo ficou naquela. Ah, só pode ir iPhone, não sei o quê. Vou baixar, tá, tá, tá. Twitter veio. Não deu em nada. Aí, o Twitter veio, pegou a ferramenta, deu uma adaptada do jeitinho dele lá. Mas eu também não sinto, assim, uma força. O que você acha disso? Do Space, especificamente? É, do modelo. Desse modelo. Você acha que vai vingar? Principalmente nessa conexão entre comunidade e criador. Eu curto muito, assim. Eu fui muito feliz no Clubhouse, na época que rolou. Por exemplo, eu não fui feliz no Be Real. Eu achei meio sem função. Entendeu? Então, eu acho que o que a gente está vendo é uma descentralização das plataformas. Tipo, a gente não vai mais ficar concentrado em uma só. Então, pode ser que eu venha aqui no Twitter para fazer o Space. Pode ser que eu não vá no Clubhouse nunca mais. Mas pode ser que... E eu acho que tudo bem, assim. E eu curto isso, sabe? Porque também fragmenta a nossa experiência. A gente também curte ter umas experiências diferentes nas redes, né? Tipo, eu vou para o Twitter para fazer uma coisa, entendeu? Para ver meme. Para ver, sabe, né? E aí eu vou para o Instagram para ver meus amigos. Eu não vou muito no TikTok, porque eu sou cringe. Não vou muito no YouTube. Né? Enfim, então, muito podcast, né? Então, eu gosto disso, assim. Eu não vejo com olhos ruins. Eu acho que a gente tem que testar mesmo. A internet é um gerúndio, meu. A gente tem que testar e não tem que... Ai, agora veio isso. Será que eu entro no Be Real? Entra logo essa Be Real, entendeu? Vai lá ver o que é. Se você não gostar, beijo. Pelo menos você garante o quê? O usuário. Já está lá. E o TikTok, falando da rede da dancinha... Hoje se tornou, tipo assim... O efeito do TikTok foi para tudo, né? Que foi para a culinária, foi para a cultura, foi para a entretenimento. É, tipo assim... Como? É uma análise, assim... Ela é também um pouco do comportamento do usuário, né? E o TikTok bombou na pandemia. Teve um motivo, né? Era um conteúdo muito de escape. A gente estava vivendo situações muito pesadas, assim, né? Não sei se vocês lembram. Mas ele foi trazendo essa possibilidade de um respiro, uma coisa mais leve. Acho que a gente gostou tanto e também a gente deu uma fritada na pandemia. Isso é real, né? Os estudos mostram. A dopamina que as redes sociais trazem para a gente, então a gente fica feliz, né? A dopamina tem esse efeito de deixar a gente feliz, assim. Então a gente vê um negócio assim... Ai, uma dopaminazinha. Então a gente fica nesses piquinhos de dopamina, uma dopamina high, né? E aí a gente não consegue mais não trabalhar, porque o hormônio é tudo. Então tem uma questão fisiológica mesmo que está rolando, assim. Não é, ai, porque arrediço, arrediquilo. Tipo, a gente, o ser humano, o corpo humano está pedindo isso. E é muito difícil quebrar esse ciclo, né? Porque é um vício as várias dopaminazinhas. E você fica, tipo, navegando lá, passando, passando, porque... Ah, não, o próximo vai ser muito bom. Aí vem uma mini dopamina, o outro vem uma dopamina média. Nossa, mega dopamina, vou ficar mais. É insano. Então, assim, a gente precisa... Eu, como usuária... Como usuária de drogas pesadas do TikTok. Se apropriar um pouco mais dessa relação. Por isso que eu acho que esse rolê da intencionalidade... Eu curto muito o podcast, essa coisa do meu usuário. Porque, meu, você está afim de consumir aquele conteúdo, entendeu? E eu acho que a gente tem que se apropriar daqui também. Eu, por exemplo, tenho pouquíssimas coisas de notificação ligadas, entendeu? No meu celular, tipo, banco para saber, né? E, assim, não fico sendo acionada. Eu acho que é legal da gente pensar nessa nossa relação com as coisas para não ficar doidão. Por isso que eu falei... Eu não achei ruim que você falou que eu estou doidão, não. Porque está tudo bem doidão mesmo, entendeu? E sair um pouco da bolha também. Porque eu acho que essas ferramentas, elas acabam que nos colocam no nosso mundinho. Sim, ela vai... E só o nosso mundinho. E se a gente começa a consumir muito culinária, aí vai só a culinária, daqui a pouco... É, exato. Então, eu gosto muito de seguir umas pessoas muito nada a ver também. Obviamente, dentro dos critérios. Para também dar umas quebradas ali no algoritmo, sabe? Para eu ver umas coisas meio loucas. E eu faço muito exercício. Eu acho que isso é muito pessoal também, né? Porque eu fico tentando fazer um corretor de vibe de algoritmo. Então, tipo, eu entro... Ah, eu lembro da pessoa... Nossa, eu vou entrar e eu fico vendo tudo dela. Fico até meio stalker. Curto tudo dela para ela voltar para a minha timeline, sabe? Para eu voltar a ver aqueles conteúdos. Então, eu tento educar. Porque o algoritmo é tipo um cachorrinho. Então, você educa, né? Ele aprende com as nossas interações. Se você não faz nada, ele não aprende nada. Então, ele tenta mostrar coisas para ver se ele te captura isso. Se ele agita a sua dopamina, né? O algoritmo, ele se alimenta de interação. É isso. Então, você pode interagir com as coisas, certo? Para ver as coisas legais da sua timeline. Eu acho que entra um pouco de contramão com o que o Instagram postou esses dias para trás com as atualizações. Eles estavam querendo que... Ai, gente. A palavra não fugiu. Implementar as sugestões. Então, eles iam sugerir conteúdos para os usuários e eles odiaram. Por quê? Porque estão na bolinha e consumindo daquilo, né? Mas também porque a gente tem um tempo finito de consumo desses aplicativos, né? E aí, tipo, eu sigo um monte de gente. Eu quero ver essas pessoas. Quando eu entro, eu não vejo ninguém. Eu só vejo quem eu não sigo. Assim, não é sobre a bolha. É só porque eu não quero ver esses caras, entendeu? Então, porque a gente não tem todo o tempo do mundo para ficar lá descobrindo pessoas novas e ainda vendo as velhas. A gente não vê as velhas. Então, acho que tem, pelo menos para mim, tem um pouco disso, assim. Eu vi um comentário de uma influenciadora sobre o Instagram falando assim, eu só quero ver meus amigos, tipo, o Instagram. Pare com isso. Não é. Bia, falando em amigos, muito obrigada. Gente, obrigada. Que papo delícia. Obrigada. Obrigada. Ai, a gente agradece. Gente, não esqueçam. Você estará amanhã, correto? Dia 1º. Fire Festival. Venham me ver, me ouvir. O que vocês quiserem. Estejam lá. Aproveitem bastante e escutem muito essa mulher, porque ela tem muitas mais coisas ricas para... Nossa, estou saindo aqui uma nova pessoa. Foi uma aula para a gente, que além de comunicação, marketing e filosofia também, bastante. E um pouquinho de fofoca. Foi tudo. Edifica. Sim, foi eu. Edificante. Edificante, edificante. Muito obrigada. Valeu, Maria. Obrigada.